A água está vermelha Banha né Lava né Lava o rosto Pega a pedra, lava a cara, lava a cara Passa a mão na cara Passa a mocinha na cara, vai Lava, assim ó Lava a bola Vai, vai, vai Lava, tá banhando tá Ó o Nen Senta aí, senta 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 Tá bom aí tá Vambora, vamos Ó o Dizinho pra papai Bora Ó o Dizinho Ó a mãozinha pra papai E os trovão ó Lava a cara Lava a cara Né Tchau papai Ó o Nen Água tá fria papai Lava a cara Lava a cara Lava a cara O que ele tá fazendo aí? Hum? Tá banhando papai? Lava a cara, assim ó Faz assim ó Lava o rosto assim ó Assim ó Lava né a boca Lava né a boca Tá suja Ó a vovó lavando o braço Lava a boquinha ó Tá suja, lava Lava o braço lá Lava o braço ó Lava a cara Não tem nada não Vamo Mamãe Mamãe A mamãe tá com medo da água Minha filha Vem Lá santa A mamãe tá com medo da água Vamo Vamo Tá banhando Não, Goga? Não Tu chama o Gogolô? Mãe tá com medo da água Epa Vamo lá tocar cá Vamo lá tocar aí Dois bode Vamo lá tocar aí Segura tá É o contrário Não é acostumado com água Epa Cacá Vamo Essa roupinha pode jogar no mar Tá feio Hum De banhar de medo de sapato De banhar de medo de sapato Vem o rap Fala aí papai Ó o papai chamando Vamo lá banhar aqui dentro Vou voltar tia Vai Cadê a sandália tua? Tá aí Não, ela ia embora Vai Vai não né Vai não Espera 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 Aqui ó A cindura Vem Vai Vai Vem cá Vai Vem Tá